FORA ESP Não dá pra não dar a chance Infelizmente sua família vai sofrer Pelo seu erro Todos vão morrer Eu tentei te ajudar ESP Sua família Parei, parei É brincadeira ALÔ YOUTUBE É brincadeira NÃO ME DIGO É brincadeirinha Sorrisos Eu to brincando Pelo amor de Deus Gameplay Isso é coisa do passado agora Agora a moda pedir dinheiro